Então a rede vocês podem ver, colocada na cobertura, tá vendo? Quem faz é tela GECURI, o telefone é 319-8772-3364 A rede tá bem colocada, tá vendo? Bem trabalhada, poucas emendas Malha 5x5, poliamida, cor branca, criança tá segura Estamos em Sete Lagoas fazendo uma cobertura Olha pra você ver, ficou bacana, o cliente fez essa estrutura A gente forrou com a rede por cima, então a criança tá protegida Pode brincar, pode fazer o que quiser Telas de GECURI, sempre protegendo o vidro Pode ver que a rede é presa embaixo, em cima, tá vendo? Nosso carro tá lá embaixo também, esperando ela ir embora Nós estamos em Sete Lagoas Olha como que ficou, tá vendo? Escondendo bem as meninas Tô na parte de cima, presa, tá vendo? Bem segura Uma coisa muito bem feita, estrutura de alumínio que o cliente fez Telas de GECURI, sempre protegendo o vidro Trinta e um nove oito sete sete dois três 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 Tchau, tchau! Tchau!